Aí pessoal, tava aqui sentado tocando violão e apareceu um colega aqui de bike Falei assim, nossa você toca, que legal E eu gosto muito do violão que ele une muitas pessoas, então tipo, nunca vi ele na vida e já Tô trocando uma ideia legal, uma energia legal Como que é seu nome mesmo? Eu sou o Léo, mano Esse é o Léo, galera, deixa o like aí Tá dando uma palinha no violão É, enquanto o meu amigo não aparece, eu tô aí, matando o tempo Ah, errei De boa, de boa O problema maior meu é a questão das marcações, tá ligado? É Eu não tenho muito estar vendo, tipo, aqui é a terceira, aqui é a quinta, aqui é a sétima Sei Tá ligado? Se eu não tenho as bolinhas Aí ajuda, né? Eu tava querendo tentar aprender, é, como que é o nome? Eu não peguei pra começar ainda, é Onde anda você? Não, é aquela Não posso ficar, tem mais um minuto com você É do Niran Barbosa Não posso ficar mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser É bom também E você mora aqui mesmo? Aqui na região? Eu moro na rua pra lá Oh, legal Top Top Gostei da bike Eu já não tenho esse fôlego todo pra andar É, ele falou o que? Tá dormindo Tá dormindo? Tá Tá dormindo Eu já tô com a mãe dele, mas eu não vou chamar ele, porque chegou no meu dogrado Ah, tá Tudo bem Muito obrigado, viu? Desculpa incomodar a senhora Não, tudo bem Não, tudo bem Tranquilo Obrigado, viu? Tenha um bom dia Desculpa incomodar a senhora Desculpa incomodar a senhora